Olá turminha, tudo bem por aí? Tudo bem por aqui também? A gente está iniciando aí o nosso livro 2 de ciências, a unidade 3. A gente vai falar sobre as relações entre o ambiente e os seres vivos. A gente vai falar muito sobre ecossistemas. O que é isso, Tia Jane? Que relação é essa entre o meio ambiente e o ser vivo. Na página 10 e 11, a gente vai começar a fazer uma leitura e depois a gente vai ter um exercício falando justamente dessa interação entre o ser vivo e o meio ambiente, ok? Bom turminha, não tem como a gente iniciar esse assunto aí de relações entre os seres vivos e o ambiente que eles estão inseridos sem falar em ecossistemas e sem que vocês entendam o que é um ecossistema, porque essa é uma palavra que a gente vai ver bastante nessa unidade. Olha só, ecossistema é formado por essa relação entre os seres vivos e os seres não vivos, porém é muito necessária essa relação. Olha só, Tia Jane vai dar um exemplo, é o fundo do mar. Existem muitos seres vivos, né? Os peixes, cavalos marinhos, tubarões, arraias, né? Caranguejos, todos aqueles animais, todos aqueles seres. Existem também as plantas marinhas, né? Isso, as algas marinhas. Também são seres vivos, né? Isso, só que aí também existe o que? Existe o mar, existe o oceano, que não é um ser vivo e existe o sol, a luz solar, que os seres vivos também precisam e não é um ser vivo. A luz solar e a água, eles não são seres vivos, porém, os seres que vivem ali naquele meio ambiente, né? Necessitam dos seres não vivos. Deu pra vocês entenderem? E cada ser vivo, né? Ele se adapta, ele vive de acordo com o meio ambiente dele, né? Com o ambiente dele. Existem animais que vivem mais no escuro, né? Que necessitam do escuro, de um ambiente mais úmido, de um ambiente mais frio. É o caso dos morcegos. Eles não vão ficar voando, né? Pelo claro, durante o dia, num ambiente muito seco, por exemplo, no sertão. Não vão, né? Os morcegos, eles procuram lugares úmidos, frios, escuros, né? Já outros animais gostam, né? De estar no sol, do ambiente mais seco, não precisam do ambiente úmido. Aí no exercício, na página 10 e 11, vocês vão ver aí, né? Que ele fala justamente sobre isso, né? Ele pede pra vocês lerem um textinho e pergunta que característica, né? Os animais das cavernas são adaptados, né? Pra um animal viver numa caverna, qual é o ambiente que ele necessita, né? Depois ele pergunta quais foram as características citadas no texto. Pede pra vocês fazerem uma pesquisa de um ambiente aquático. Eu gostei muito dessa questão. E depois tem um bumerangue que pede pra vocês citarem os seres vivos e os seres não vivos desse ecossistema da nota de abertura. Vocês podem registrar no caderno, ok, turminha? Bom, turma, é impossível falar em ecossistema, né? Em meio ambiente, nessa relação todinha e não citar a poluição, o desmatamento. Coisas que a gente tem que ser muito consciente, coisas que a gente tem que ser bastante cuidadoso porque a gente precisa desse planeta com saúde, né? A gente precisa desse ambiente, né? Desse ecossistema saudável. Tia Jane vai mandar junto com a aula um link bem bacana, né? De um vídeo sobre biodiversidade, sobre ecossistema pra vocês aprofundarem aí no assunto, né? E ficarem dominando ainda mais essa nossa nova unidade 3, ok? Beijo grande! Essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!